Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Amião Drone e no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui no vertedouro da barragem de Sirigi mais conhecida também como barragem de Murupé aqui no município de Vicência, Pernambuco pessoal a barragem de Sirigi pessoal teria vertido a última vez em julho de 2019 em 2020 as chuvas foram poucas pessoal, ela não verteu em 2021 também não verteu mas agora em 28 de maio de 2022 pessoal, com fortes chuvas que tivemos ela verteu no dia 28 de maio pessoal e hoje estou gravando esse vídeo, é 24 de julho de 2022 e ela ainda está vertendo desse jeito hein, que maravilha que espetáculo essa imagem hein pessoal, com essa cortina de água aqui no vertedouro e eu estou aqui em cima no mirante hein e o som dessa água descendo aqui só estando aqui para saber pessoal é emocionante eita pessoal, está se aproximando aqui uma chuvinha fina agora e eu vou ter que ser bem breve pessoal se não vai molhar o drone hein olha só, eu tenho aqui uma colinha pessoal com as informações desta barragem com o último boletim né, da APAC que foi do dia 21 de setembro de 2022 este aqui é o reservatório Sirigi município de Vicência ela tem uma capacidade de 17.260.000 metros cúbicos de água e no momento ela está com 17.661.000 metros cúbicos de água pessoal ou seja, 102,3% da sua capacidade total quando eu for editar o vídeo pessoal, eu vou colocar para vocês aí essa colinha também tá bom e a garoa já chegou aqui pessoal então vou passar para vocês aqui mais algumas informações rapidinho tá bom informações da Compesa que informa que no momento esta barragem atende 8 cidades da região que são elas Vicência, Buenos Aires, Itaquipinga, Aliança, Condado, Machados, Macaparana e São Vicente Ferro e ainda bem que a chuva é bem fininha pessoal vou passar aqui novamente por cima do vertedouro eu estou aqui embaixo olha só com a minha esposa e assistente aqui do lado pois agora um trem na cabeça para se proteger vai sair na imagem com isso aí hein retirou pessoal eu vou passar aqui com o drone por cima da gente aqui pelo que eu estou vendo aqui na tela do tablet pessoal já caiu alguns chuvisco de água na lente de drone então vamos ficando por aqui ok espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou deixa aquele like compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se ainda não é inscrito se inscreva para fortalecer o canal e assim eu vou fazer mais vídeos como esse ative o sininho da notificação para ficar por dentro de novos vídeos que eu postar um abraço a todos e até o próximo vídeo pessoal e se inscreva no canal